Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Allspeed Drive, o meu nome é António e se és novo para o canal já sabes o que te fazer, carregar naquele botão de subscrever aí em baixo, deixar o teu like neste vídeo, neste vídeo peço aqui um objetivo de 2500 likes, por isso carreguem já no botão de like que é um vídeo que foi mesmo muito difícil de convencer aqui a minha namorada a vir ao canal, o canal tem quase 2 anos e hoje estará aqui um vídeo com a minha namorada a conduzir o meu carro pela primeira vez, já agora também não se esqueçam de seguir-me no Instagram que está aí em baixo, sigam-me nas redes sociais também é muito importante para vocês acompanharem tudo o que vem aqui aqui ao canal, hoje então estou aqui com a minha namorada que passado quase 2 anos consegui convencê-la a vir aqui ao canal e vai conduzir aqui ao meu carro pela primeira vez, eu nunca a deixei de conduzir o TT, vocês devem perceber o porquê, mas pronto, vou deixá-la então dar aqui uma volta no TT hoje pela primeira vez e ver a reação dela, muita gente já me tinha pedido isto e é um vídeo que eu já queria fazer faz muito tempo só que ela, pronto, é difícil de convencer, contudo vamos hoje dar aqui uma volta no carro e vamos lá ver a reação dela. Já me pôs o carro a trabalhar várias vezes Vamos lá dar aqui uma volta com ela pessoal Vamos lá ver como é que isto corre Pessoal, já estamos aqui dentro, está aqui a minha namorada Aproveito-lhes já para dizer que na descrição está o Instagram dela E se ela chegar aos 10 mil seguidores, foi um desafio que eu lhe propus, se chegar aos 10 mil seguidores ela vai criar um canal, por isso na descrição está o Instagram dela, podes seguir Tens quantos? 3 mil e 700? 3 mil, sim, mais ou menos Pronto, ainda falta um bom número, contudo, na descrição está lá, podes até ir lá seguir o Instagram dela E se ela chegar então aos 10 mil seguidores, ela vai criar um canal, não sei de que, ainda não sabe de que Não disse que era de YouTube, bem É, vai ser de YouTube, não se preocupe Não vai ser de carros, claro, mas pronto, sigam aí ao máximo e então vamos lá dar uma volta aqui no carro com muito cuidado Com muito cuidado E com muito cuidado mais uma vez Outra vez? E só mais uma coisa, com muito cuidado Então só as minhas jantes Viste? Está bem Minhas jantes, que eu tenho muito amor pelas minhas jantes Já sei Minha pintura, não é pintura, é rap Ajeita, estás pronta? Estás fixe? Vamos lá? Opa, devagarinho Depois deixa de ir para ela calcar um bocadinho É a primeira vez que ela está aqui ao belanto do meu carro E... Tu estás? Vamos com calma Abra aí os cabos Vamos abrir aqui para dar mais emoção Ah, está Estás pronta? Não Sentes nervosa, não sentes? Sinto Tem vergonha, está com vergonha Está bom Bem, vamos então aqui dar uma voltinha Coisa pouca, que ela também não vai estar aqui a puxar muito pelo carro Porque senão os 3 horas de gota vão assim custá-lo E a gota está a cara Ele está na reserva, você sabe 3 horas é o que eu meto E anda complicado esta vida Tu, pronto, já andaste muitas vezes aqui neste lado onde estou eu agora, não é? É diferente É muito diferente, claro Mas o que é que tu achas do meu carrito aí, assim, a sentir aí no volante? A 10 horas só a andar devagarinho, o que é que tu achas? É assim, estou habituado a um carro que não tem nada a ver com isto, não é? Sim, ela tem um Polo, Polo 1000, não é? Sim Deixa-te ficar em segundo Acelera mais um bocadinho, aí acelerando e depois calcas Curta as mãos direitinho, eu disse Calca Ai, eu não posso ir Troca! Isto, estou acertada a isto Enfim, tem medo de calcar pessoal, tem medo Não tenho medo, não estou habituada Isto aqui é para destrocar, para meia gota Se não fosse a gota, pronto Mas também, no final do vídeo, ela paga uma gota, não é? Foi o acordo que fizemos? Foi, foi Foi mais de 3 horas de gota, por isso É Então diz aí, o que achaste a primeira impressão a calcar-se assim no carro? Já que é a primeira vez que aceleraste assim, que até ficaste logo toda a... Fica aí É muito forte Não é? É assim, qualquer carro é forte comparado ao que estou habituado a conduzir, como é óbvio Mas isto E a sensação de estar aí ao lado quando tu estás a puxar, não é? Já vi muitas vezes contigo puxar Ao lado, óbvio Mas estar aqui Puxar em trás, achas que isto aqui não é carro de... Sim, quando vais acelerar um bocadinho e tudo mais, pronto Aquelas coisas Mas estar aqui ao lado é muito diferente Já sei que és falar do buraco Já ia falar do buraco Já ia perceber E para o pessoal que vê, o que é que tu achas sobre a cor do carro? Na vida real, para as fotos e para os vídeos? É mesmo diferente, não é? É, não tem nada a ver Não é possível de namorada, mas... Não, não tem nada a ver Aliás É assim Eu na altura Tem uma terceira, metes aí, uma terceirinha Terceiro É isso Eu na altura Ok, já percebi Era um bocado Não tem medo de calcar a pessoa Ó Continua aí Que estamos a dizer É diferente Não, é assim Na altura, quando tu... Quando falaste em mudar o carro Tu vives a ver películas e tudo mais E quando chegaram as películas A película? Só um Para já Para já é só isso Quando a película chegou A cor, pronto É uma cor muito diferente Do que se está habituado a ver Aliás, nunca tinha visto Em carro nenhum Exatamente Mas quando vi a película no carro todo Aliás, tu viste a minha reação Sim, porque inicialmente Inicialmente ela estava de género Ela vê pelas fotos Enquanto o carro estava ainda a ser feito Ela não estava a achar muita piada Até o dia que foste lá Porque achei uma cor muito diferente Era um verde muito forte E ver no rolo Não tem nada a ver E quando foste lá à oficina Quando o carro já estava basicamente Tipo, o carro foi feito Sim Na altura quando a Mabel estava a película o carro Ainda não tinha ido Mesmo nos inícios Ainda não tinha visto Quando fui ver o carro pela primeira vez Já estava praticamente todo pronto Faltavam só os promenores Exato E foi uma reação completamente diferente Ver o carro todo peliculado É uma cor... é muito diferente Dá logo outro aspecto ao carro Não tem nada a ver Como vocês sabem É uma coisa que eu sempre disse Queria uma cor que ninguém tenha Por isso optei por esta cor Que... já estou neste momento a decidir Qual é que será talvez a próxima cor do meu carro É uma coisa que anda em mente Porque este ano sem dúvida é algo que vou fazer Já vos disse Este ano é o ano em que vou trocar aqui a cor Como vocês sabem Eu quero algo que seja... Diferente Diferente Único Único Algo que seja chamativo Acho nem só o que chamam Nem só a questão de ser o único Porque há sempre Alguém no mundo que tenha Sim Por acaso eu teria recebido uma mensagem De uma volta Fiquei parvo Um TT na Turquia Com a mesma película que o meu Igualzinho Mas este carro foi feito depois Por isso ao menos isso Contudo É mesmo que não tivesse Não tem nada a ver Exatamente A próxima cor ainda não está decidida Mas Eu em breve vou lançar um vídeo sobre isso E há uma coisa muito interessante que vi E que vocês vão gostar muito Vai ser mesmo muito fixe também E Pá A minha namorada a conduzir o meu carro É uma coisa que eu habitualmente não deixo E Habitualmente? Nunca deixaste? Pois Não deixo Não deixo Não é vinho a mal Mas não deixo Tenho a morar as minhas gentes Tenho a morar pelo carrinho Não é que ela conduza mal Não estou a dizer que ela conduza mal Eu já tinha puxado do Cupra No Cupra já No Cupra já No Cupra já Ela tinha acelerado no Cupra Só que na altura Ela tinha broguinha e não vinha aqui ao canal E não é isso Sim Mas fora isso é diferente É um carro automático É um carro automático Não tem Não tem nada a ver E na altura também Pronto Não é que tenha a carta há muito tempo Mas tinha muito menos experiência de condução E num carro automático É só acelerar Nem dá para ter a sensação Do que é puxar Ou não Nem precisaste Nem precisa usar as patilhas necessariamente Basta deixar ele ver Não Sim Pronto 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 Não Ela não gosta assim Muito bem de sexta Ela também não está habituada Lá está Para quem anda num carro com 45V É um Paulo 1000 Não tem nada a ver Tem nada a ver É normal Tem um atmosférico sem turbo andar por cima Não tem nada a ver Mesmo a condição Mesmo a condição Mas tu que já andaste no Cupra O que que achas a diferença deste para o Cupra? É muito perfeito Mas lembras-te? Tem nada a ver? Sim, lembro-me, claro Notas que este anda muito, muito mais Muito mais Sim, tipo É... Noto mais Quando carrego a fundo isto Empurra-me mesmo para trás É o que eu mais curto no carro E os tirinhos então Como vocês ouviram há pouco Quando ela foi a segunda Tem um power diferente Sim, aquela ao bocado correu mal Não é que agora tenho corrido muito bem Não é que correu mal Mas ao bocado correu mal Ou eu não sei não Calcai uma terceira Calcai Fundo Isso, calca Quinta Isto está melhor Comecei a ver uma curva Não Sim, está melhor Isto anda muito rápido É? Isto anda muito rápido É muito diferente ir aqui Este carro anda? É muito diferente Não tem nada a ver Não há pessoal que diz que até é morte Olha, para mim está muito bom assim Podia muito bem carregar o carro Pôr o carro mais forte Mas não... Para mim está bom assim numa... Se não fosse o meu carro dia a dia Põe o carro mais forte Mas não justifica Está fixe, não está? Está Já anda bem Calcai Uma segunda Uma segunda Uma segunda Só lhes um bocadinho de rotação Isso Calcai Pronto Pronto Estou sem fazer mais Não dá para esticar mais que ela ficar assim Tenho um bocadinho de rotação Mais a isto Não é? Portanto eu receio Já destraguei uma janta no Cupra É verdade Quando ele tinha o... Quando ele tinha o Cupra Uma vez eu estava sem carro Não, eu não faço isso Eu estava sem carro e ele... Ele impostou-me o Cupra Foram trinta minutos Foram trinta minutos Foram trinta minutos Foram trinta minutos Não, foi menos Foi só a distância do Shopping a cabo E... Pronto Eu percebo também o receio dele E eu própria tenho mais receio também por causa disso Porque sei o gosto que ele tem por isto Não é? E ao mesmo tempo lá está Era o que eu estava a dizer Eu a conduzir o meu carro Para além de ser um... De não se comparar a isto Como é óbvio Tenho outra confiança Qualquer pessoa quando está... Quando conduz um carro diariamente Quando é o próprio carro Tenho outra confiança Não é? Quando se pega no carro da outra pessoa Principalmente isto, não é? Não é? Uma diferença tão grande Eu nunca... Puxo... Tipo muito no carro das pessoas Quando as pessoas dizem para... Porque atenção Uma coisa que vocês devem notar Atualmente eu não tenho conduzido Desculpa, porque és que entro no Shopping É... Uma coisa que vocês devem notar É que eu não tenho ultimamente Conduzido o carro do pessoal que vem aqui Porque... Em realidade, eu hoje em dia Já não ligo a isso Para mim isso não é uma coisa essencial para o vídeo E para mim é o dono Se me disser Olha, queres dar uma volta? Eu digo, tudo bem Agora, se o dono não me disser nada Eu não vou estar insistindo com o dono Gente, olha, deixas-me conduzir Ou pá, não Hum... Não sei se fosse o GTR Os GTR Pronto... Mas... Basicamente é isso E eu mesmo no carro dos donos Eu nunca gosto de usar Porque o carro não é nosso E se acontece alguma coisa As possibilidades torna-se nossa Concluímos então aqui o vídeo Eu vou por aqui a minha namorada A fazer um dono de descontrole com o meu carro Porque ela também nunca mandou tiros com o meu carro Ela já ouviu de fora Ela sabe como é que isto é Lá de fora isto é os ouvidos Mas... Lá fora doem muito Estão atrás... Aqui dentro Ela nunca fez Também como é a primeira Está aqui ao volante Estou um bocadinho, não abusos Sem largar a embreagem Nunca largues Fundo... Tá bom? Não vamos abusar muito Tá bom? Agora chega Isto é fixe Não é fixe Mas é bota Fica cara Pessoal vamos concluir o vídeo lá fora Está bom estamos a falar Então já estamos aqui fora Minha namorada deu aqui uma volta no meu carro pela primeira vez Basicamente Se vocês quiserem ver aqui mais vídeos com a minha namorada Vocês comentem aqui o que vocês estavam de ver Alguma parte de dois ou assim Vocês comentem aqui o que vocês gostavam de ver aqui no canal Já sabem Sigam ela no Instagram Se ela chegar aos 10 mil seguidores Ela vai criar o canal delas Não esqueçam de deixar aí o link do Instagram dela Foi aqui então uma voltinha aqui no TT Já sabem o que eu tenho que fazer Comentar ao máximo Dizer o que vocês estavam de ver aqui gravar com a minha chabala Deixar o vosso like neste vídeo 2500 likes é o objetivo deste vídeo Partilhar muito o vídeo e acima de tudo subscrever o canal Por hoje foi isto Fiquem lá E aí